você sabia que todos os dias da sua vida na face dessa terra já foram escritos em um livro muito especial pelo próprio dedo de deus se você quer saber um pouco mais dessa história não deixe de assistir esse vídeo agora você está no canal e mvp lugar de receber amor se você ainda não é escrito se inscreva ative o sininho e se você for grandemente abençoado deixe o seu gostei porque sois fortes a nossa mensagem de hoje ela está no salmo 139 versículo 16 aonde o salmista ele afirma que todos os dias da sua vida já foram determinados e já foram escritos por deus está no seu livro pois é essa é uma história de amor uma história de vitórias uma história de paz de alegria uma uma história de superação de muitas emoções deixe dizer uma coisa pra você se hoje exatamente hoje se hoje você está vivendo uma vida de tristeza se você está vivendo uma vida de de divórcio separação filhos rebeldes se você está vivendo hoje uma história de depressão de enfermidades de de pânico de de doenças deixe dizer uma coisa para você essa não foi a história que deus escreveu para você jamais deus não deus não escreveu é uma história de tragédias ele não traçou para mim para você uma história de desilusões ele não traçou para mim nem para você é um caminho aonde a gente vai se perder porque a vontade dele não é que ninguém se perca é deus ele não destinou as pessoas para o inferno deus não destinou as pessoas ao fracasso à derrota muito pelo contrário o que deus ele tem escrito para mim para você é são coisas maravilhosas o que ele tem para nossa vida o plano dele é que a gente tenha paz que a gente seja alegre feliz desde o começo desde lá do éden é ele escreveu o que o plano dele para o homem era que o homem fosse grandemente abençoado e vivesse um pleno relacionamento com ele de alegria de muita satisfação pois é continua sendo até hoje esse plano que ele tem para as nossas vidas por intermédio da pessoa de jesus cristo aonde jesus ele veio morreu pelos nossos pecados ele ressuscitou ele nos deu uma nova chance hoje de vivermos uma história maravilhosa uma história escrita pelo seu próprio dedo aonde ele escreveu com titas de sangue ele traçou hoje para mim para você um caminho de salvação a salvação eterna a vida eterna ele nos trouxe cura ele nos trouxe libertação esse é o plano de deus hoje para que a gente viva em plena satisfação e alegria na sua presença ea pergunta fica hoje para mim para você o que você tem vivido você tem vivido os planos de deus aquilo que ele está aquilo que ele escreveu ou você tem vivido o seu próprio plano ou você tem vivido as suas próprias vontades muitas pessoas já tentaram viver é os seus planos e as suas vontades e o final foi o que foi frustrante é frustrante é decepcionante quando a gente traça um plano a gente quer viver algo e no final da tudo errado é isso que muitas das vezes acontece quando nós vivemos longe dos planos de deus 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 ele não tem um plano b para mim para você o plano é o principal deus ele não tem um plano a eo plano b ele tem um plano só pra mim pra você que a gente seja grandemente abençoado e que a gente tenha um perfeito relacionamento com ele então meu irmão hoje o senhor ele coloca diante de você o que você quer viver os planos de deus ou seus próprios planos pense nisso hoje viva os planos de deus se você tá longe dos planos dele se arrependa e queira viver os planos de deus porque você não vai ser frustrado você não vai se perder você não vai viver uma vida de sofrimento de enfermidades não aceite viver uma outra história não ser a história que deus já escreveu o interessante é que já está escrito isso é interessante e hoje você tem a oportunidade de viver aquilo que já está escrito e amanhã você vai viver de novo aquilo que já está escrito vamos viver aquilo que já está escrito a gente não precisa criar uma nova história para gente porque já tem uma história para mim para você ela está na bíblia sagrada busque hoje isso para você tome posse dessa história para sua vida queira viver os planos de deus porque os planos dele são maiores do que os nossos são muito mais é edificante para nossa vida de que qualquer outro essa é a mensagem de deus para sua vida nesse dia que você viva hoje a história e os planos de deus para sua vida amém Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus porque sois forte e a palavra de deus está em você